No último mês, a Toya e o Ho completaram um milhão de inscritos. Então, nós decidimos fazer uma grande surpresa pra eles. Aliás, uma não. Duas grandes surpresas. No final do vídeo, eles vão realizar um grande sonho. Toya e Ho, eu tenho uma surpresa pra vocês. Abram essa caixa pra descobrir a surpresa. Vocês têm 30 minutos pra arrumar as malas. Era uma grande aventura? Isso aí. 30 minutos pra arrumar as malas. 1, 2, 3, valendo. Como assim? Vai? Gente, eu não sei o que vai acontecer. Pelo menos, eu não sei. Tipo, eu não sei como que eu vou arrumar a mala porque eu nem sei o que vai acontecer. Ó, vou dar uma pista. O lugar que nós vamos está quente. Então, roupa de calor e biquínis. Bora. Gente, eu não tô dando pensar o que vai acontecer. Eu tô muito animado e curioso. Você tá curioso, Ho? Sim. Então, começa a pegar as suas roupas. Gente, eu já escolhi umas coisas. Pijama, blusa, short jeans, biquíni. E eu tenho que continuar logo porque eu não tenho muito tempo. Então, vou lá pegar as minhas coisas. E aí, Ro? Como que tá a arrumação da mala? Eu odeio roupa de praia e roupa. Uau! Muito bem! Tô pronto. Partiu, viagem. Gente, eles não sabem que a surpresa vai ser hoje. Então, a gente veio buscar eles na escola um pouco mais cedo. E vamos ver a cara e a reação deles quando eles saírem. Pra onde você acha que você está indo? Pra viagem. Mas pra onde? Tipo, um lugar que tem uma praia. Talvez. E você, Maria, acha que você tá indo pra onde? Eu não sei. Tipo, eu não tenho ideia de que eu pode ser. Tá quente. Mas eu não sei. Gente, agora, pra fazer a grande surpresa, a grande revelação, vocês têm que colocar a venda. E só vão tirar pra ver pra onde vocês irão. Vem, gente. Eu não consigo ouvir nada. Vou cair. Vem caminhando. Vem, amor. Vem, vem. Vem, pode vir. Ninguém vai cair. Agora, eu vou contar até três. Pode parar. E vocês vão tirar as vendas. Um, dois, três. E valendo. É sério? É sério? É sério? É sério? Vamos fazer o cruzeiro da Disney. Gente, acabamos de chegar aqui no nosso quarto. O cartão tá aqui. Agora a gente vai ver a foto. Gente, agora tá abrindo sozinha. Gente, bora lá descobrir mais sobre o navio. Vamos? Bora, bora. Gente, agora a gente tá no andar mais alto do navio. Olha aqui. Muito alto. Olha, gente, ali tem que se regra, vai vir. E roda o navio todo, né? Sim, ele roda aqui e volta o navio. Quem vai ter coragem de ir? Sim. E você, Rô? Vai? Desse escorrega alto ali, ó. Tomou água? Gente, pegou o sorvete. Aqui é tudo em tudo. A gente pode comer à vontade. E olha ali embaixo. A gente olha pra baixo. Tá gostoso, Rô? Gente, olha que linda. A Minnie chegou aqui e ela tá de capitão. Pegou um barquinho de 2, 2 e 1. Gente, agora a gente é no cinema, gente. Um cinema num barco, gente. Olha aqui, ó. Vamos lá atrás. Gente, agora a gente vai dormir aqui aqui, ó. Gente, ó. Alto aqui. E tem abaixo que eu queria que eu estou dormindo. Mas amanhã tem mais, hein? Então fique aqui até amanhã. Porque amanhã a gente vai chegar na nossa primeira ilha. Até amanhã. Gente, a gente vai chegar na nossa primeira ilha. Olha como que é água bonita ali. A gente tem tipo água mais clara, viu? Mas, ó, gente. A gente pegou até ela e a gente vai chegar na nossa primeira ilha. Gente, agora a gente vai vir aqui tomar café da manhã. Vamos ver se é bom, né? Gente, aqui tem iogurte. Aí aqui tem papão, tem muffins e tem até donut lá atrás. Olha ali, ó. E aí, tinha coisas gostosas? Sim, gente. Olha, aqui é um pratinho mais tipo a cento e oito, né? O donut, muffin e o caçã. Aqui eu pedi uma panqueca, gente. Olha, tem tipo um mini pedaço de chocolate nela e ovo. Aí ovo pediu waffles do Mickey e cereal. Gente, terminamos café. A gente veio aqui fora e tá batendo filme da Moana. Gente, agora a gente tá descendo e saindo por dentro pra ver a praia. Olha aqui como um pedaço grande. Gente, agora a gente tá vindo aqui pro teatro que vai ter um teatro da Ariel hoje. Vamos lá. Gente, não dá pra te gravar lá dentro do teatro muito porque não dá pra te gravar. Aí agora a gente vai pra uma loja de bala e sorvete e vou mostrar pra vocês. porque é decorado de um filme que é chamado Mines Ceral. E eu quero mostrar pra vocês que é muito legal. Olha como que é decorado. Gente, agora vamos sair da loja de sorvete e vai ter aqui uma peça de pirata. A gente tá fantasiada de pirata, mas eu não sabia. Então eu vi copa normal, mas eu tipo, amei o pirata. Olha que linda, tá falando de fantasiada de pirata mesmo. Gente, hoje eu vou ajudar a cantar e vai sair aqui, que é um restaurante da Márcia. Olha que legal. Olha que legal. Vem com a gente. A gente tá aqui no restaurante da Márcia e olha os detalhes do restaurante que legal. Esse aqui é o cardápio, tem o A aqui e olha o prato, gente, o prato também. Esse aqui é o pimenta de sobremesa, é um panqueiro de arroz. Vamos provar, Rô? Gente, olha que minha sobremesa é um sundae, olha aqui. Vem com um mini donut aqui no topo. Vamos provar. Verde no arroz de leite. Oh, Spiderman! Vem! Vem! Tchau, tchau. Gente, estamos saindo do cruzeiro agora porque a gente acabou de chegar na ilha da Disney, gente. É uma ilha da Disney. Não tem mais ninguém aqui, só as pessoas estão no cruzeiro. Olha aqui, gente, a praia é muito bonita aqui. A água é muito clarinha. Vamos lá conhecer a ilha da Disney, gente. É muito bonita, mas é muito gelada. Gente, aqui parece até uma piscina gigante, né? Porque a gente tá no meio do mar e, tipo, ainda tá na minha perna. Eu achei um bicho, aí eu botei água e pedra. Meu Deus, eu não tinha visto. Aí, depois, a gente vai ter que deixar ele... Solto, né? Depois você vai soltar ele de volta, né? É, soltar ele de volta. Subiu a pedra, gente! Subiu a pedra! Gente, de repente, quando a gente tava no escorrega, começou a chover. Então a gente deu um palco pra tomar sorvete enquanto a chuva vai passar. Tá gostoso, Rô? Sim, né? Tá frio? Gente, agora eu vou soltar meu bichinho pra ele ficar livre, né, Rô? Na natureza. Agora ele vai sair correndo pra ir pro cruzeiro de volta porque não tá pra muito chover, gente. Olha aqui. Bora correr na chuva. Ai, eu já tô com frio e minha toalha tá molhada. terra ao despoio. N�is. Tá arrumando. Tá arrumando. Tá arrumando. Gente, a gente entrou aqui e aí todo mundo põe na toalha quente e eu ainda tô com a toalha molhada de chuva, que eu não sabia. E eu ainda tô traumatizado, que eu quase caí de carinho no chão. Gente, aqui no Nabil também tem encontro e as princesas. Aqui tem a Bela. Ali no segundo andar tem a Tiana, deve ser ver o buchinho de verde. Aí no terceiro tem a Moana. Gente, o último jantar aqui no Cruzeiro vai ser aqui no lugar da Frozen. E, gente, é o último jantar. Gente, olha que legal. Aqui tem a Ana e a Elsa. Gente, o meu restaurante, a gente não tivesse aqui no castelo da Elsa. Olha que legal que é. Gente, estamos chegando agora no final do navio e eu quero saber se vocês gostaram do passeio da surpresa. Sim. Sim? Foi legal? E não querem fazer mais? Mas antes da gente encerrar o vídeo, a gente tem mais uma surpresa. Vocês vão ter que colocar de novo. Coloca a venda. Ó, só vale tirar quando eu falar, hein? 3, 2, 1... Pode olhar. Toma, é pra vocês. Mostra. Muito bem. Parabéns. É, mas eu disse. Parabéns por mais uma conquista. Vocês merecem. E aí, tá feliz com a conquista? Muito? Gente, muito obrigada por me ajudar a chegar nessa meta. E a realizar esse grande sonho que a gente não conseguiria chegar sem vocês. Não é isso? Sim. Então, tchau. E aí, tá feliz com a conquista?